E aí, pessoal? E aí? Boa noite. Como é que vocês estão? Então, tranquilidade, quem é que está aqui? Saturninho, Ricardo Sandenberg, Rogério Moreira, Donald Pump, pessoal, vem na vela verde, quando vem a vela verde ele aparece, Donald Pump, Dribbleck, Jonathan Fernandes, Marcelo K2, Amadeu Pires, Fael RPM, Fábio Zavascki, Amadeu Pires, Marcelo K2, exatamente, Chico Chicote, estamos juntos, o Ricardo Sandenberg, a economia da China vai de mal a pior, Bitcoin vai dar oportunidade já mais vista, já falando sobre isso, né? E, de fato, tem muita coisa ruim acontecendo lá fora, a gente não pode fechar os olhos para tudo isso que está acontecendo lá fora. João Antônio David, Marcelo Passos, Leme Zandinga, Felipe Mierre, Tote Dias, Carlos Brizueira, estamos juntos, Alisson Lini, CL Gameplay, estamos juntos, Wilson Isaías, Marcelo Rivera, Amadeu Pires, não lembro, não lembro, não lembro se ele também falou isso, Papai Querteta, Samuel Osado, Rodrigo Pereira dos Santos, Bola Imobiliária vai explodindo na China, já está explodindo há muito tempo, as pessoas fecharam os olhos para isso, Alexandre Nery, estamos juntos, Bruno Aguiar, Luciano Vieira, Luciano Vieira, Leandro Alexey, estamos juntos, Charles M1, Cadê, sumiram, sumiram, vamos esperar o BTC voltar lá para os 24 mil, 25 mil, só ano que vem eles voltam, ano que vem eles voltam aí. É, Iris Saraiva, já estou achando que obtica a 14 ou 12, só no começo de 2023, o que você acha? Ainda está cedo para dizer, mas a tomada de decisão, cara, está sendo tomada aí, em breve, tá? Em breve, se a gente for pegar dessa agulhada aqui, a gente ainda não rompiu, tá? Se for considerar essas agulhadas aqui, a gente vai ver já sobre isso daqui, tá certo? Em breve, a gente está tomando decisões aí, tá? Ronaldo Rosa, estamos juntos, Pedro Silva, Jaé Derventura, Marcelo Colares, Canal do Votes, Zig, Euraldo Júnior, Jack Verne, Provérbios, CRXP, estamos juntos, Tiago Bezerra, Enéas Biquel, Israel Boava, Cadê? Ah, meu amigo, ah, meu amigo, aí, aí, aí eu não sei, nem o que eu te falar, Edson Pereira, estamos juntos, Luciano Vieira, o que eu posso te falar é o seguinte, o Bolsonaro não vai te dar a informação que pode mudar a tua vida lá na frente, mas é o presidente da república. Ronaldo Rosa, estamos juntos, Éder, estamos juntos, Caio Matheus, Siga e eu, Rainer of BTC, Enderson, Enderson, estamos juntos, Paulo Gonçalves, opressorante esquerda, Ramiz Farah, Gerson Ávila, Jaé Derventura, Douglas Bumlens. Fala Samuca, me fez economizar uma grande tanto, valeu mesmo, poderia dar uma olhada na TLM, qual a sua opinião sobre ela, coloquei no radar, abraço, TLM é boa, mas ela é o game mais jogado, tá, ela tem um gameplay que tem maior quantidade de usuários ativos, até mais do que Axie Infinity, a TLM, então ela tem um potencial grande aí de crescimento, a única coisa que eu não gosto dela é o game, que é um game, é um game que retrata jogos antigos, quem é das antigas lá, que chegou a pegar Atari, chegou a pegar outros tipos de games, cara, lembra muito, lembra muito, então o game em si não é bom, mas é um gameplay, e tem a maior quantidade de usuários ativos, é a TLM, então é um bom projeto. no meu ponto de vista, tá, a gente tem que avaliar vários outros cenários aí. Samuca está acontecendo com o CHZ, cara, short squeeze violento nela, estão shortando, quanto mais shortarem, mais ela vai subir, tá. Deixa eu ver, bom, daqui a pouco eu volto com vocês, teremos mais desconto aí, Samuca? É bem possível, tá, é bem possível. Daqui a pouco eu volto com vocês, hoje a live vai ser um pouco mais, mais, é, mais curta, uma hora de live mais ou menos, então vamos para o gráfico logo, porque hoje eu estou cansado, hoje eu estou cansado. Vamos para o gráfico logo, tá, vamos ver o que está acontecendo, para a gente ver quais as decisões que a gente pode tomar aí no meio desse caminho aí. Show de bola, vamos lá então. Bom, vamos começar aqui dando uma olhada no gráfico mensal, né, porque faltam oito dias para a gente fechar o gráfico mensal. Então, o que a gente tem no gráfico mensal? Vou tirar aqui. A gente tem, a princípio, é, uma possível formação de inside bar, que ameaçou romper para cima, não rompeu, agora a gente está aqui no meio dessa barra anterior aqui, tá. Então, a gente tem basicamente um cenário que se a gente for olhar o MACD, a gente está perdendo a força vendedora, mas essa força vendedora pode ser apenas um pullback, tá, para a gente fazer talvez um pullback mais acentuado. Vou dar uma visão ampla aqui do que está acontecendo, tá. Então, no atual cenário que está se formando aqui, do jeito que está se formando, só o MACD não me diz muita coisa, mas olhando aqui, essas velas aqui, essas barras aqui, rosa claro, cara, ainda tem que mudar muita coisa para a gente poder acreditar que essa tendência de baixa está acabando. Não consigo ver isso ainda pelo MACD. Quando a gente vem para o RSI no gráfico mensal, cara, a gente não tem divergências ainda aqui no gráfico mensal, tá. Então, a gente está aqui basicamente na mesma região de fundo, tá, que foi aqui, a gente tem que considerar aqui o fechamento, então 19.700, tá, essa agulhada aqui é dos 19.700, então a gente não tem nenhum tipo de divergência aqui no OBV mensal aqui, tá. Talvez em outros tempos gráficos. Quando a gente vem para o RSI, RSI, a gente tem o que? A gente tem, aparentemente, uma possível formação de um pullback aqui para a gente continuar caindo. Não enxergo de outra maneira aqui. A gente segue abaixo da EMA, tá, aqui do RSI, então enquanto estiver abaixo, a tendência é inegavelmente de baixa, tá. Então, aparentemente, a gente tem cenários neutros para bearish nesse momento. No gráfico mensal. Quando a gente vem para o gráfico de uma semana, o que a gente tem? A gente tem, primeiramente, o engolfo de baixa, tá, engolfo de baixa. Lembre-se que o fechamento semanal, ele é muito mais relevante do que um fechamento diário, ou um fechamento de quatro horas, ou um fechamento de uma hora. Então, a gente está com esse belíssimo engolfo de baixa aqui, tá. Mas a gente tem ainda essa região aqui de suporte, tá. A gente ainda não rompeu, porque eu estou pegando aqui as agulhadas, tá. Então, a gente ainda não rompeu essa região aqui, o que é, teoricamente, positivo. Mas, aqui está bem claro um padrão de bandeira de baixa, tá, que ainda não foi rompido. Tanto que a gente chegou aqui bem na região desse topinho anterior aqui, tá. A gente não passou dessa região, bem nesse topinho anterior aqui, ok. Então, enquanto a gente estiver aqui dentro desse canal, a gente vai seguir dentro desses ranges aí, né. Entre 21 mil dólares e agora os 26 mil dólares, tá. Entre 1 e 26 é o range do BTC por enquanto, ok. Quando ele perder esse canal no gráfico semanal e perder, a gente fechar candles semanais abaixo desse canal, fora desse canal, aí a gente pode vir retestar a região do fundo. Coisa que ainda não aconteceu, mas a probabilidade maior é disso acontecer. Então, no semanal, por mais que a gente tenha batido na região de sobrevenda, a gente deu uma subidinha. Quando a gente olha o RSI, a gente vê que a gente já cruzou ele para baixo, tá. E até normal, talvez, o BTC dá uma subidinha aqui para ele cair, tá. É natural disso acontecer. Então, o BTC pode dar uma subidinha aqui até os 22,500, tranquilamente. Se acontecer, não se assustem, tá. Mas a tendência é de baixa, tá. Depois do engolfo, cara, a tendência é de baixa, tá. Vamos ver aqui o que a gente tem aqui, ó. Em questão de volume, a gente começou a ver nessa semana do engolfo um volume mais expressivo, tá. Mas a gente ainda precisa ter mais volumes de venda, volumes ascendentes, tá. Então, ainda precisamos de mais volume aqui no gráfico semanal. Quando a gente vem aqui para o gráfico diário, a gente está exatamente em cima de uma LTA, tá. A gente não perdeu essa LTA. Então, a gente está dentro de um padrão que é um padrão de continuação de baixa. E, inegavelmente, o padrão de baixa com um belíssimo Morobozu que fechou praticamente perfeito. Esse Morobozu. Então, pela experiência que eu tenho, eu posso falar que dificilmente o BTC volta aqui acima de 23,500 dólares, tá. Porque aqui vai ser uma região de trap, tá. Com um Morobozu desse, se voltar, é região de trap, tá. Então, cuidado aí, porque depois de um Morobozu lindo. Cara, um Morobozu perfeito aqui que teve. Vamos botar aqui, ó. Abertura, 23,192. Mínima, 20,793. Teve uma pequena divergência. Fechamento, 20,836. Com a máxima... A máxima, não. A mínima em 20,793. A gente fechou quase na mínima do dia. Então, o Morobozu, cara, muito perfeito esse Morobozu aqui. E ele, a gente sabe, né. Ele é um candle que ele vai editar a tendência quando a gente perder essa região aqui, tá. Então, perdendo essa região aqui, fica muito mais fácil. A gente acreditar que o BTC vai vir aqui entre os 19 mil e os 17 mil. Entre 19 e 18 mil dólares pra começar. Mas, retestar aqui esses fundos aqui. O RSI tá apontando 19 mil dólares, tá. Que é o fundo de 27 do RSI. Tá apontando 19 mil dólares agora, tá. Então, mediante gráfico aqui, a gente ainda está em cima de uma LTA. Perdendo essa LTA, rompendo esse fundo anterior. A maior probabilidade a gente ir entre 19 e 18, 17 mil e 800, 18 mil dólares. Entre 19 e 18 mil dólares, tá. Tá tudo apontando pra essa região agora. Ok? Então, sem muito, 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 como é que eu posso dizer, muitas coisas positivas. Temos muitas negativas. E uma delas é o volume, tá. A gente teve muito volume de venda nesse moroboso aqui. Nesse maroboso, né. Maroboso. Então, teve muito volume de venda, ultrapassando todos os volumes de compra desde que o BTC começou a subir. Tá. Tirando, ó, desde que o BTC começou a subir, a gente teve o maior volume que foi o volume de venda, tá. Pode pegar aqui a média, aqui, até essa máxima aqui, ó. A gente teve o maior volume de venda, tá. Então, isso mostra que a força de baixa, ela ainda está muito forte, tá. Não tem como falar que a gente vai ter uma recuperação. Porque a gente estava até no equilíbrio, o volume de venda grande, o de compra mais ou menos, o volume de compra grande, de venda mais ou menos. Agora, a gente teve uma porrada aqui no volume de venda. Tivemos aqui mais dois diazinhos sem volume de compra, mais um volume com acima da média de venda. Então, a tendência de baixa, o volume vendedor, ele ainda está muito forte. Então, isso não tem como a gente simplesmente ignorar. O volume de venda, ele está forte. A gente está numa região muito importante. Tem muitas notícias aí que vão sair essa semana. Tem uma fala aí do Jerôme Pau aí essa semana. Então, tem muita coisa para acontecer essa semana, tá. E lembre-se, lembre-se que o BTC, ele já passou, já está, né, chegando ao fim aí do período de lateralização, tá. A gente já está com 66 dias laterais. A gente sabe que da última vez ele ficou cerca de 70 dias laterais. Vou pegar aqui da agulhada, tá. Da agulhada até, assim, deixa eu pegar aqui, até aqui. Ele ficou 77 dias. Então, está muito próximo aí de uma tomada de decisão, o BTC, tá. Bem em cima de um suporte aqui. Da última vez que isso aconteceu. Cara, o BTC, ele deu uma porrada para baixo. Então, vamos acompanhar aí, tá. Lembre-se que lá fora a quantidade de notícias que está saindo não está positiva, tá. Está tendo colapso na China, está tendo colapso nos Estados Unidos. E lembre-se também que o VIX abriu verde, tá. Já comentei sobre isso alguns dias atrás, tá. O VIX abriu verde no gráfico diário, mas ele ainda está em 23. Se o VIX continuar subindo, tá, com força, vindo aqui para a região de 50, que é o que eu estou esperando, vocês vão ver aí um pânico nos mercados, tá. Um desespero, é verde mesmo, um desespero aí acentuado nos mercados, tá. Então, fiquem de olho no VIX, que abriu verde, tá. Mas, fiquem de olho nele no gráfico semanal. Então, isso pode levar dias até ele chegar lá. Tá certo? Isso pode levar, pô, mais de duas semanas. Ele cruzou para cima aqui. A gente está andando sem volume, é um tempinho atrás. E agora, o VIX dando uma porrada para cima, a gente pode ter uma volatilidade maior, tá. O VIX é um indicador de volatilidade. Normalmente, quando ele bate o pico, a gente tem um fundo, um fundo nos mercados, um fundo no BTC, tá. Então, normalmente, esses topos aqui, ó, março de 2020, Covid. Você vem para cá, ó, para janeiro, fevereiro de 2018, cara. Estava com um fundo lá, um fundo lá do BTC de 2018. Chegando no fundo, que foi até ali finalzinho de janeiro, tá. Você vai lá para trás, o Bear Market 2008, cara. Foi fundo também do Bear Market da S&P 500, tá. Então, toda vez que o VIX sobe muito, a gente tem muita volatilidade. E essa volatilidade, ela costuma ser para baixo, tá. Então, fiquem de olho no VIX, beleza. Fiquem de olho no VIX aí. Quando a gente olha, S&P 500, cara, o S&P 500 rejeitou lindamente aqui a, 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 essa, esse rompimento, tá. E a gente pode cair bem aqui no S&P 500, a gente pode voltar para cá, para esse fundo anterior aqui. 3.900 pontos. Isso pode dar uma queda aí no BTC bem forte. Repare que o S&P ainda está verde e a Nasdaq já está caindo mais, tá. Abriu com um gap de baixa, tá. Então, a Nasdaq aí pode cair para 11.800 pontos, pode cair bem, mas segue do mesmo jeito. Segue dentro de uma tendência de baixa, tá. Então, estamos em tendência de baixa, beleza. O dólar deu uma caidinha, então, por isso que o BTC acabou dando essa respirada, tá. Mas o dólar segue aqui dentro desse range aqui há bastante tempo, tá. Há vários anos, diga-se de passagem. Então, a gente tem ainda um bom período lateral aqui no dólar. Enquanto ele ficar lateral, a gente vai ter uma oscilação no preço do BTC. Dominância do BTC segue praticamente em mínimas, parece uma bandeira de baixa aqui, deve vir nessas mínimas aqui. Então, isso não me faz acreditar no fundo do BTC, porque a dominância segue caindo, tá. Eu nunca vi um fundo do BTC sendo formado com a dominância caindo. A dominância tem que estar subindo. Total 2. Total 2 segue meio que neutro. Fez um padrão aqui de continuação de baixa. Pode ser que altcoins caiam bastante aí. A gente pode ter 300 bi no valor aportado nas altcoins, tá. Então, 300 bi dá uma queda de quase 50% aí. Vamos ficar de olho. Dominância do dólar. Dominância do dólar abriu aí vermelhinha, mas está em tendência de alta, tá. Rompemos uma região muito importante e está em tendência de alta aqui essa dominância dentro de uma LTA, tá. Está parecendo uma bandeira de alta aqui. Fez um candle aqui de topo, que é esse martelo aqui, tá. Então, a dominância do dólar pode corrigir um pouquinho aqui, tá. Então, isso pode dar um respiro no BTC, talvez voltando para 22,500. Não sei se 23, mas entre 22 e 23 seria aceitável aí. No SDT.de também fez um candle de topo aqui, ó. Tá. Fez um candle de topo, um candle de reversão. Pelo menos de curto prazo. Poderia cair aqui nesse topinho anterior, 6,22. 6%, 6,63% de dominância pode cair para 6,23% de dominância. O que vai levar um pouco de subida aí nos mercados de criptoativos, tá. Dominância do dólar caindo. O mercado de risco, ele sobe um pouquinho, tá. Então, me parece que a gente vai vir buscar um pullback aqui em 6,20 e o mercado de renda variável vai subir um pouquinho aí, tá. Não sei dizer quantos por cento o mercado de renda variável vai subir. Mas, eu diria entre 22 e 300 a 23 mil dólares o BTC nesse primeiro momento, tá. Lá na frente a gente vê mais. D-X-Y, D-X-Y, como é que está D-X-Y aqui? D-X-Y, cara, rompendo o topo anterior, violentamente. Tendência de alta fortíssima aqui no D-X-Y. Inegavelmente, uma força de alta muito relevante, tá. Então, vamos dar uma olhada aqui no semanal. No semanal, cara, no semanal foi embora, né. Semanal, não tem nem o que falar do D-X-Y. Fortíssima tendência de alta, inegável. E agora é esperar, né. É esperar ver aqui aonde que vai o D-X-Y, tá. Pra mim, deve vir aqui nos 112 a 112, 112,5 aqui. Próximo alvo aí do VIX, tá. Mas, isso vai levar força pro dólar, tá. Então, vamos ficar de olho aí, certo. No mais, não tem muito o que vir aqui referente a outras coisas. Deixa eu ver o ouro aqui, como é que tá. O ouro, o ouro, cara, o ouro tá fazendo um fundo duplo. Fundo duplo no gráfico semanal, tá. E o RSI também, tá fazendo um fundo duplo aqui no RSI. Cara, o ouro tá interessante, tá. O ouro tá interessante pra se expor aí, certo. Então, fiquem de olho no ouro aí, que ele pode dar uma porrada aí pra cima, tá. Em breve, deixa eu ver o diário aqui. O diário, é, o diário, ó, tá bem claro aí, que eu rompeu uma LTA, tá caindo muito parado aqui, ó. O ouro deve segurar por aqui, pra essas regiões aqui, tá. Dá pra fazer uma pratinha aí no ouro, beleza. Ficar de olho no ouro aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A Samara vai perguntar as pessoas que estavam assistindo a entrevista. É, não, tem que assistir, pô, é bem relevante você entender, né, esse tipo de situação que tá acontecendo. A economia americana que comanda, exatamente. Política brasileira é irrelevante, na maioria dos casos. O euro tá mais barato que o dólar. A União Europeia tá em colapso. A Itália tá falindo. O outro país que eu falei aqui esses dias, a Itália, o, eu esqueci o outro país que eu falei aqui também. Tem dois países lá que tão muito, a Alemanha tá falindo, a Itália tá falindo. Cara, tá tudo na merda lá, cara. O euro pode cair bem mais. Só pra lembrar que eu não tenho a audiência pra Globo. Cadê? Não, vamos... Cadê os alunos aí? Peçam altcoins aí pra mim ver algumas altcoins aqui. Peço algumas altcoins aí pra mim ver aqui, que hoje eu vou fazer a live mais curta, tá? Já passei todo o cenário aí do gráfico. Eu não trouxe matéria aqui. Olha o meu olho aqui, mas fica cansado, ó. Aqui, ó. Muito cansado. Peço altcoins aí, meus alunos. Altcoins aí pra gente ver altcoins. Fazer uns 20 minutinhos de altcoins aí. Vamos lá. Torne. Torne. Vamos ver no... Vou ver a maioria lá no... No TRDR, tá? Que lá a gente consegue ver se tem alguma... Alguma... Entrada. Mas, ó. A Torne rompeu pra baixo, tá? Então, agora, possivelmente, o ponto de compra de Torne... Vai tá ali pela casa de 4 dólares, tá? 4 dólares aí em Torne. Beleza? Pra quem quiser comprar aí, Torne, tá? Se tiver no Futuros, o Back vai ser ali na casa de 13, 14 dólares. O Short, no caso, tá? Cadê? Tô voltando tudo aqui. EOS. Vamos ver lá no... No... TRDR. A gente dá uma olhada aqui. Deixa eu ver. EOS. Cadê o S? EOS 1,85. Segue aí na tendência de alta. O pessoal tá shortando ela ainda. Peraí. EOS. EOS tá com a bandeirinha de alta ali no... Deixa eu ver que gráfico é esse. Numa hora. 30 minutos. Tá fazendo padrão de alta, tá? O OBV. Ó o OBV como é que tá no 30 minutos, ó. Tá vendo? Tá acumulando, tá? O OBV tá acumulando. Então, dificilmente o S vai perder esse fundo aqui de 1,80, tá? A gente bota no 15 minutos. A gente vê o OBV aqui na mesma região, tá? Então, estão acumulando, tá? EOS deve subir mais aí. Tá certo? Fiz uma live hoje... Uma live hoje não. Uma chamada de vídeo hoje no Telegram fechado. A gente tava aqui na EOS. Eu falei que a EOS ia explodir. Só que não foi na entrada que eu falei. Na fechada eu falei que poderia entrar, que ela ia explodir. Mas eu passei a entrada em 0,38 de Fibo. Ela não foi em 0,38 de Fibo. Não foi. Ela só ficou na 2,36 mesmo, tá? Aqui em cima ela foi na 0,38 de Fibo. Aqui em cima ela veio. Se for pegar ali... Ela veio na 0,38 de Fibo. Foi até um pouquinho abaixo, né? Foi em 0,5 de Fibo, tá? Então, eu acho que EOS vai dar mais uma porrada pra cima. Lembre-se que EOS já rompeu essa LTB aqui, tá? Então, eu olho em tempos gráficos pequenos. Tá dando entrada aqui, tá? EOS tá dando entrada aqui em long nesse momento, tá? Pra quem quiser aí. Long em EOS. Certo? Alvo aqui o topo anterior. 1,95. Aparentemente o primeiro alvo. Se vai além eu já não sei. Mas deve vir retestar. Pelo menos aqui essas regiões de topo aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Pelo menos essas regiões aqui de 1,92, 1,93. EOS deve ir. Nos próximos minutos aí, tá? Domi. Dominic. Dominic. Domi. O QX. Dato. Vou ver na gate. Cara, Domi tá caindo com força aqui. O gráfico semanal, o gráfico diário. Cara, tá caindo com força Domi aí. Eu não faria nada aqui em Domi. Não faria nada, tá? Apenas olharia. Apenas olharia aí. Tá? Não faria nada aí em Domi. Beleza? Cara, tá muito feio esse gráfico aí, tá? Muito feio. Ainda não tem nenhum tipo de divergência. Tá tendo distribuição aqui no OBV. Ficaria de fora. CHZ. CHZ. Tá tendo short squeeze atrás de short squeeze, tá? Quando a gente coloca aqui o gráfico diário, ó. Ela chegou a romper o topo anterior. Rompeu o topo anterior, mas não rompeu a máxima, tá? Então, ó. A princípio, agora, nesse momento, tá tendo um topo duplo aqui em CHZ, tá? Então, cuidado aí com CHZ. 4 horas. Fez um moroboso no 4 horas, tá? Isso aí é inegável. Mas, no 4 horas, não rompeu. No 4 horas, ainda não rompeu esse topo aqui, ó. Tá? Então, cuidado. Tem muita gente que shortou, que vai deixar o stop aqui acima aqui dos 23 centavos, tá? Ah, quero shortar. Cara, short acima desse topo aqui, entendeu? Pra quem quiser shortar. Agora tá com o long short 0.64. Tá vendo? A galera tá shortando. O PN3 tá subindo aqui. Então, eu não shortaria ela agora, nesse momento. Deixaria um pouco mais aí a CHZ aí, tá? Cuidado aí com short nela pra não tomar na cabeça. Enrold. Enrold. Olha. Me parece que é uma flâmula de baixa, tá? Que tá sendo formada aqui na Enrold. Tá certo? Pode até fazer um pullback, um A, um B e um C aqui em cima. Mas, me parece aqui uma bandeira de baixa. Cara, a gente tá com formação de bandeira de baixa ou flâmula de baixa, tá? Aí, eu não poderia subir até os 58 dólares. Mas, a tendência é de baixa aqui em Enrold, tá? Eu não abriria longs agora, não, tá? Não abriria, não. Olha o Eric Paiva aí, deixando esse comentário aí. CRO. Deixa eu ver aqui, CRO. Tô, 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 tô. Aqui não tem. CRO não tem aqui. CRO na KuCoin. Tô vendo aqui o gráfico da KuCoin. Vamos ver o semanal. Olha, no semanal bateu numa zona de suporte. Que foi essa região aqui. Tá? Mas, tá fazendo uma LTA bem íngreme. Então, é bem possível que ela reteste aqui esse fundo. Mas, eu ficaria de olho aqui na casa de 6 centavos aqui, cara. Com compra de hold aqui pra ela, tá? Vai lá, cara. Eu não sei, mas pra mim, o melhor ponto de compra ali é os 6 centavos ali dela, tá? Vamos ficar de olho. Harmony One. Deixa eu ver. Harmony One. Porra, tirei os indicadores. Tirei os indicadores. Harmony One. Ainda não rompeu aqui essa região aqui, tá? Mas, tá perigando aí romper. O long short dela tá quase 4. Então, ela tá ganhando força pra romper aí essa região de LTA, tá? Então, ó. Cuidado aí com o Harmony One. Tá com cara aqui, ó. De despejo, tá? Por que que tá com cara de despejo? Já perdeu os outros fundos, ó. O ABV já perdeu os outros fundos. Então, tá com cara de distribuição, tá? Tá com cara de distribuição aí. Harmony One. Eu não abriria longs aí, tá? Se perder, pode ser que dê um short aí porque eles estão distribuindo. Bruno de Oliveira, bem-vindo, irmão. Tamo junto. Amanhã tem live pra membros, tá? Amanhã tem live de membros. API 3. API 3 tá dentro de uma LTA, tá? E deixa eu ver. O ABV aqui. O ABV parece que tá em acumulação aqui. Tá dando divergência bullish aqui na API 3. Embora o long short dela não tá alto. Tá baixo. Só que ela perdeu o fundo anterior. Mas como tá numa LTA, daria pra riscar um repique aqui. Talvez até os 2,20. 2,15. Tem uma porcentagenzinha aí pra subir, tá? Eu tô falando de mais ou menos uns 2,20. Dá pra pegar uns 8% aí, tá? Uns 8% aí. Tá certo? Short aqui, sem condições agora. Ainda mais que eu fiz um martelinho aqui. Ela tem chance de vir aqui nos 2,20, 2,25. Tá? O Ethereum. O Ethereum da massa. Deixa eu ver o Ethereum da massa. Bom, o Ethereum parece que tá formando uma bandeira de baixa. Mas só vale validar quando perder essa mínima aqui, tá? De 1,500 dólares. Aí o Ethereum pode voltar lá pra 1,280, tá? Então, enquanto eu não perder, ele pode até subir um pouquinho mais aqui. Talvez vindo até os 1,800 dólares, tá? Quando eu perder esse último fundo aqui, aí ele pode cair. Deixa eu ver. Sétimo ancião. Tamo junto, irmão. Bem-vindo. Deixa eu ver. Zílica. Zílica. Ziu. 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 Bom, olha. A Zílica tá até tentando segurar ele nessa região aí. Tá? Mas eu acho que ela pode voltar aqui pros 0,0,25, tá? 0,0,25. Talvez até abaixo. Vai depender muito, tá? Então, eu não abriria longs aí, não. Também tem um engolfo aqui muito feio. Eu deixaria ela cair um pouquinho mais aí, tá? Deixaria ela cair um pouquinho mais. Deixa eu ver... 20 mil dólares pra 25 moedas. Cara, eu acho que é muita coisa 25 moedas, cara. Você não consegue acompanhar todas. Você tem que ter a quantidade de moedas que você consegue gerenciar. Então, 20 mil dólares depende de pessoa por pessoa. 20 mil dólares tem pessoas que conseguem gerenciar 10 moedas. Tem pessoas que conseguem gerenciar 5. Tem pessoas que conseguem gerenciar 15. Então, vai de acordo com o que você consegue gerenciar, tá? Não posso dizer nem que é certo nem que é errado. Eu só acho que tem uma quantidade muito elevada aí. 25 moedas. Deixa eu ver a Jasmine. A Jasmine até me parece um padrão de acumulação no semanal. Jasmine, exatamente. Padrão de acumulação de Wecoff aqui em Jasmine, tá? Padrão de acumulação de Wecoff. Tá certo? Faz um fundo. Sobe, faz um trap. Sobe, faz uma LTB. Cai sem volume. Rompe a LTB. Vem aqui. Retesta aqui, tá? Padrão de acumulação de Wecoff aqui em Jasmine, tá? Agora, até onde ela vai? Aí eu já não sei. Mas, ela rompeu uma LTB e ela fez o teste e tá fazendo o reteste aqui, tá? Então, Jasmine tá com padrão autista aí, tá? Padrão autista aí na Jasmine. Mas tudo vai depender do BTC. Sabemos que na sua visão, qual moeda teria um potencial de ganho similar à GLMR? Estou de olho na GLMR e gostaria de sua opinião para ficar de olho em mais alguma. Cara, o mesmo potencial de GLMR, 50x, cara, vai de acordo com o teu operacional. Porque a GLMR tem algo em torno de 280 milhões de market cap. A que tá nessa faixa de 200 milhões de market cap, que se for da Paratim da Polkadot, a ASTR tem 150 milhões de market cap. Mesmo potencial aí, eu diria. A Karura, 30 milhões de market cap. Eu acho que vai dar uma explosão muito violenta nela no próximo ciclo. Harmony One, cara. 200 milhões de market cap também. 200 e poucos milhões de market cap. Tem uma porrada de moeda aí, cara. Harmony One, cara. Harmony One é Harmony One, né? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Cara, a A está tendo acumulação, cara. Por incrível que pareça. Ela só cai e o ABV só sobe, tá? Acumularam muito ela aqui nesse fundo aqui de 13 centavos, tá? Acumularam demais. Olha como é que deu um salto aqui, ó. Na A está aqui, ó. No ABV. Então, acumularam ela demais aqui. Tem muita gente já achando ela barata nesses preços aí. Então, embora ela tenha batido numa LTB, caso ela rompa, cara, pode dar um bom long aí nela. Tá com um canal aqui bem desenhadinho, um canal aqui de baixa, tá? Na ata. Se ela romper esse canal aqui, vai dar um bom long aqui, porque ela tá passando por uma acumulação bastante interessante, tá? O ABV só sobe, ó. O ABV só sobe de ata, tá? Então, tá interessante aí. Mas aí onde tá o ABV é long não. Esperaria ela romper a LTB. HNT. HNT. É, eu cheguei a comentar ontem com os membros que tava possível da HNT perder esse fundo aí. Me parece que perdeu, tá? Tá com a cara de bandeira de baixa. Olha, o alvo de HNT tá aqui embaixo, tá? Ó, tá tendo bastante venda aqui, ó. Bastante venda. Tá? O book tá vendedor nesse momento. Olha, o alvo de HNT tá aqui embaixo, tá? Tá aqui em 4,90, tá? Então, tem uma queda grande aí pra HNT. Tá? Tem uma queda grande aí pra ela. Pode cair aí 25%, tá? Então, cuidado aí com a HNT. Samu, o que te faria acreditar que os 19 e 18 caia fundo? Cara, por enquanto, eu não tenho nenhum indício que me mostre isso. Só o gráfico mesmo. O gráfico mensal rompendo a ema pra cima. Fora isso, não tem nada que me aponte o fundo por enquanto. Por enquanto. Quanto será que teremos um bom ponto pra compra de hold? Cara, eu tô me baseando pelos ciclos passados. Então, eu diria que entre outubro, novembro e janeiro, tá? Seria o ponto de fundo aí do BTC. Beleza? Pô, meus amigos, eu tô muito cansado aqui. Vou fechar a live aqui agora. Já dei três bocejadas aqui. Já dei três bocejadas aqui. Tô aguentando fazer live não. Tô muito cansado, tá? Samuca, gráfico do par BTC tem padrão também? Na CHZ BTC parece que rompeu bandeira de alta. É porque tão shortando o CHZ. Então, é difícil. Você não tem que saber muita coisa. Você tem que saber o que o pessoal tá fazendo. O que essa radinhada tá fazendo. Então, aqui, olha o que tá acontecendo. Tá testando o topo anterior. Se a CHZ rompesse essa agulhada aqui anterior, cara, ela pode vir pra cá, ó. Pros 32 centavos, tá? Ela pode, primeiro, ela pode vir pra cá, né? Que tem uma zona de briga aqui, ó. 24, 25 centavos. Que é uma resistência bem antiga na CHZ. 24, 25. Se romper 24, 25, aí ela pode vir pra 28 a 32, tá? São as duas resistências aí de CHZ. Mas se a galera continuar shortando, olha como é que tão shortando ela aqui, ó. Tá vendo? Ela tava caindo. Olha lá o que aconteceu. Ela saiu de 1,25 e foi pra 0,3. Então, muita gente shortou ela aqui. Só que ela tá rompendo o topo. Aí que tá. Tá tendo distribuição de CHZ já. Ela tá rompendo o topo e a OBV. A OBV tá fazendo o topo descendente, tá? Então, tá tendo distribuição nessas regiões aqui, ó. Tá? Tá tendo distribuição. Então, eu não levaria muito ela pra cima, não. Já sairia uma boa parte aqui do capital aqui por essas regiões aqui. Tá? Não ficaria muito tempo, muito tempo por aí, não. Tá? Cadê? O Corrari não tá rindo, né? Bom, meus amigos, é isso aí. Eu tô muito cansado, cara. Eu tô muito cansado. Eu vou... Eu vou nessa aí. Tá? Lembrando que... A gente tá passando por mudanças. E depois dou detalhes pra vocês. Certo, mas o Brasel quer saber. Corrari vai pagar a aposta ou não? Cara, eu mandei o contato pro Butman lá. O Butman. Aí eu não sei se o Butman vai cobrar. O Butman falou que vai levar o Kid Bengala lá pra cobrar. Valeu? Vamos, meus amigos. Valeu. Tô muito cansado, cara. Eu vou nessa aí. Amanhã eu vou ver se eu descanso pra fazer uma live melhor com vocês. Tamo junto, hein? Até amanhã. Se beber, não opere, hein? E fica de olho no VIX aí, tá? Fica de olho no VIX aí. Um abraço, meus amigos. Valeu, valeu.